Tudo bem, querido? Tudo bom? Imagina, é um prazer falar com você de novo. Eu acho teu programa muito legal. E parabéns por fazer esse trabalho pra moda brasileira, né? Que eu acho que quanto mais a gente divulga, mostra e fala, a gente cresce. Acho que o que você mais gosta, eu sinto quando eu tô falando com você, é a parte da história mesmo, né? O que você vai contar através do que a gente vai vestir. Isso que é o mais legal. Então, às vezes você compra uma peça, um biquíni, você não tem noção do que vem por trás de pesquisa. São meses de trabalho. E o mais legal é que isso é referência do universo, do mundo que você vive. E do que você vai acompanhando também, né, Amir? Não, certamente. Eu adoro olhar pra trás e tentar construir uma coisa pro futuro, pra frente. Eu acho que não tem como não olhar pra trás nas atitudes, no comportamento, na arte, na música. E tentar resgatar e construir uma proposta nova pro futuro. Assim, é sempre uma história, mas com uma leitura nova, uma referência nova, mas sempre volta um pouco dessa referência, você acha? No meu caso particular da Rosa Chá, é um olhar pra trás, mas tentar olhar coisas que não foram percebidas ou enxergadas. E tentar reconstruir isso de uma outra forma, de um outro jeito. Agora, quando a gente fala assim de moda praia, inverno, como que é isso, assim? Porque, se bem que no Brasil nós temos verão o ano inteiro, né? O mercado brasileiro, que é muito grande, ele deve ser abastecido anualmente mesmo. Ou eu tô errada? Não, não. Você não tá errada. Mas no caso da minha moda, dessa moda de praia, eu sempre tenho a roupa agregada, né? Então, na realidade, no inverno, a gente aumenta um pouco mais as peças de complementos, de roupas, de túnicas, vestidos. Diminui um pouquinho a quantidade de peças de praia, mas nunca deixa de fazer praia. E é uma moda, que nem a gente conversou, que é uma moda que ela sai da praia, dentro da cidade, e faz esse movimento inverso também. Então, é uma moda que ela procura ser, ao mesmo tempo, sofisticada e despojada, elegante e não elegante. Ela tem essa mistura, é isso. Esse look gostoso que você resgata da praia é muito interessante. Você usar um jeans com uma bata. Aliás, você consegue passar por todos os momentos, um almoço bacana, num café da manhã e... Quando eu penso a coleção, eu penso assim, a mulher que acorda de manhã, que ela vai passar tarde, ela vai ter a noite. Então, a gente constrói a coleção pensando nesses momentos do dia mesmo. Sempre falo, porque a moda é muito interessante que você consegue construir personagens, né? Um dia você pode ser o que você quiser, e eu acho que isso nunca vai sair da moda. Uma coisa que é muito importante é você misturar coisas que você já tem, mais antigas, com coisas mais novas. É misturar peças mais caras com peças mais baratas. Eu acho que você criar o teu estilo, o teu jeito, é uma coisa muito importante. Essa camisa, por exemplo, que eu estou usando, ela tem sete anos. E é uma camisa assim, que era cara, então ela tem uma qualidade bacana, mas se você lava direito, cuida direitinho, é uma peça clássica, né? Um jeans e uma camiseta tudo certo, uma camisa tá tudo certo, assim, o que você acha que, o que é o bacana hoje pra você? Assim, como os meninos que estão lá que querem ficar antenados, fashion, como que eles deveriam ser? Não, eu acho que, no meu caso, eu sempre sugiro camisa, eu adoro camisa, eu uso camisa desde os 14, 15 anos, eu sempre achei muito legal. Você usava camiseta, era camisa? Eu tenho camiseta, uso camisa polo, camiseta, mas eu acho que a camisa é uma peça muito legal, assim, pra compor o vestório masculino, né? E com um corte bacana, com jeans ou com uma calça preta, você tá super bem vestido, é, e pro dia, pra noite, você tá, né? Tá pronto, tá pronto, ele já ensinou tudo aqui, ficou fácil agora, né? Ficou muito bom, eu sei que eu adoro falar com você, e eu adoro quando ele volta, você vai voltar sempre, né? Sempre, sempre, porque vai contando. É um prazer. Hoje eu vou sair, depois daqui, aí eu tô de vestidinho preto, básico, porque o preto é básico, assim, né? E nós, assim, faz pra tudo, né? Que a gente vai... Mas às vezes, assim, eu acho que o acessório faz mais a roupa do que o... ó, acessório. Faz mais a roupa do que o próprio, né? Se você colocar uma calça jeans, uma camisetinha branca, botar uma bolsa legal, sabe, uma pulseira, um brinco, às vezes dá mais um tchan do que um... A personalidade conta muito também, né, meninas? Olha, qualquer coisa, se você tiver bem básiquinha, você segura no carão, que dá tudo certo. É bem o que você falou, no carão, segura, é verdade. Vai falar pra gente, assim, planos esse ano, coisas que vão acontecer que a gente ainda não sabe, Brasil Next Top Model de novo, o que? Conta, a novidade? Sim, é, vou continuar como embaixadora da Magno e terceira temporada do Brasil Next Top Model, se Deus quiser. Eu fiz uma participação no América do Next Top Model, que agora em março vai sair. Então, estamos aí, trabalhando como modelo. Quis anos de carreira já, Fernanda? Mais de dois. E é bacana, né, estar junto com as New Faces, né, que é muito legal, porque... Eu acho o máximo, eu acho o máximo. Primeiro que, né, tem aquele lado que elas se espelham em você e tal, isso é super gratificante. E você também aprende com elas, né, elas estão cheias de energia, né, elas se põem pra cima, porque elas querem muito chegar onde as modelos mais veterinárias conseguiram, assim. Então, é uma delícia, assim, estar aqui, pelo menos aqui no São Paulo, que eu sempre amo. E a energia, né, aquela que tá aqui agora, você mora fora. Não, não, então eu vou embora amanhã já.